Pegando a camisa com o olho estampado na meia o titano e um put de mil Bate-se cara no trio, bate-se cara no trio Pegando a camisa com o olho estampado na meia o titano e um put de mil Bate-se cara no trio, bate-se cara no trio Viver um gol, gol, gol Rimas e imprensões Rimas! Peço paixão meu parceiro, eu trouxe você aqui nessa batalha Mas desculpa meu mano, eu não cometo falha Essa aqui é a fita, nós tá aqui na praça Só um vai pra final e de hoje cê não passa o beat Vira, mas vira só cabeça junto Cê tá ligado, eu e o beat sempre foi um conjunto Por que cê não percebeu a parada se fudeu? Dois corações tão pulsando o seu para não o meu Por que o bagulho é louco, é momentâneo Cê tá ligado, eu faço isso, é instantâneo Eu tô intimando muito, pesado igual da mante Hoje eu separo o seu corpo do seu crânio Essa aqui é a parada, então deixa eu passar a visão Por que o bagulho é louco, cê é rabelão Entendeu meu parceirinho na sessão Essa aqui é as ideias e agora eu passei a informação Cê tá ligado, truta agora, você chegou assim nunca Cê não viu com o cara, já fez o sinal pro cê cortar Cê falou que não falha e cê rabelou no seu trabalho Foi mentiroso, por que todo ser humano é falho Entendi qual que é a parada, eu falo de ser humano em cima do instrumental Em cima da base aqui, minha meta é sete com um bomba neutral Essa aqui é a parada, eu chego pesado, eu gosto que é fatal Cê veio aqui descalço, infelizmente você não é o marechal Falou até de coração, mas nesse momento você treme É que isso é para a batida, eu sigo rimando nesse BPM Fazendo freestyle não adianta, eu sempre com ideia de maníaco Se o BPM for o coração, você morre de ataque cardíaco Cê tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Bruninho Barulho para Rian 1 a 0 Rian, jurados votando em 3, 2, 1 2 a 1 para Rian, Rian levou o primeiro round FAMÍLIA Quem terminou? Então mata ele, vamos que vamos ali, a Rian ao Fé DJ A fé do Fren só tá nóis Yał, vamos puxar aqui, demorou pode papá Yał, yał, vamos assim, vamos assim, vamos assim, ó Ó, Jesus morrou na cruz, foi por mim e por você O que ele derramou? Sacré Jesus morrou na cruz, foi por mim e por você O que ele derramou? É desse jeito, mato no Detroit Você já sabe se eu não aguento, tipo oh my god É bem desse jeito, truta, você paga de loco e gol fruto Nunca vai ter feat, não fode Entende qual que é da parada que Bruninho Você não é da broia, eu acabo com seu peãozinho Você tá ligado aqui, o rap nessa praia Você morre nela porque você tenta cair na verdade Mas aqui, cai no beat, eu sigo na sessão Eu vou cair no beat igual piques Não caio no mundão, eu tô firmão na minha rima Sempre mantendo aqui a minha disciplina Às vezes estrava porque é tudo de improviso, né Independente do improviso, eu sigo mandando o rap Sigo mandando o rap, no funk, até no pagode fruto Eu levo esse corre adiante Enquanto você não tem que nenhuma vertente Então eu tô à frente, me vertente Só vai ficar na tentativa Agora vai aí com essa gastação de saliva Gastão de saliva, foi você que fez Essa aqui é a parada, foi mais de uma vez Você tá falando que eu sou da praia, eu proceder Eu sou da praia sim, e tô surfando E você é o seu otário, capa só em cacho Essa é a parada, você não manda aqui no Detroit Você tá falando que puto não tem frit, não vou ceder Então não vai ter gente aqui pra você Essa aqui é a parada do meu parceiro Bagulho é muito louco E pra ti hoje sou da uma látima Hoje você vai apanhar tanto que eu vai aprender a enxugar as suas próprias lágrimas Eu não sou da praia, você tá ligado Bagulho é muito louco, aqui não tem um corte Vê, não vou dar uma boa sorte Eu sou gruninho, pia se cava o terror da zona norte Hoje você vai conhecer o meu nome Você tá ligado, bagulho é muito louco e aqui mas arrasa Você veio de limera satisfação Mas hoje acabou de botar mais um MC pra casa Vocês vão valer nada mesmo né mano Chegou no terceiro Semifinal com terceirinho bem mais ou menos mano Não vai passar Ah eu sei, eu conheço O Bagarudo é foda Esqueça Pela ordem, barulho para Rian Barulho para Prunil Jesus vai cobrar isso aí depois Tá bom, na morte de vocês Jesus cobra Jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro, Bruninho, Bruninho Terceiro parou aí, pô, vamos ver Você começa aí ó Família, terceiro round então Vocês pediram, vocês tomam DJ, aperta o play Solta a nós Vocês vão com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Bota a mão pra cima aí pô Esse afinal é o terceiro round Vamo, vamo, vamo E geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, aspira, skatista, ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão E vem no Satisfação, esse é o terceiro round Ganhou na finalização Rodou no caute Falou que vai se passar Só que você não desmecha Na verdade eu te boto Pra andar na prancha Bruta, você cai no ponto da sereia Vem que ele é Trilor, vou prego na areia Entende qual que é da parada Aqui eu tenho um decreto Pra matar você no seu conteúdo Que é completo Como assim completo? Essa é a verdade Cê tá falando completo Mas você é a verdade Não tem capacidade Cê tá ligado? É a verdade Eu sou Nuf Sou capitão dos mares Então Cê tá ligado Que eu faço pi Batendo aqui Em mais de um MC Cê quer me falar muito Só que não entendi nada Agora você vem Que eu sou um homem na estrada Nada a ver Tudo não Você pode dominar os mares Nesse momento com a fonte Eu te jogo pros ares Entende qual que é da parada Jogo pro ar com o avião E lá vai ter a explosão É que você tá ligado Não é garoa Vai me jogar pro ar Não dá nada Sabe comer de dor Porque o barulho é louco E o papel é o pé Mas é foguete E o papai é o ataque ré Mano sinceramente Aqui É sentente Cê fala que foguete Já é falar pro aromante Tem até essa invenção menino E hoje você afunda Que nem um submarino Esse cara é esse outro Tá reta pro nome dele E tá querendo gozar Com o pau dos outros Porque é o papai é louco Esse é meu fio Faço por meu nome Meu nome é Bruninho Ai Ai E aí Obrigada.